Fala pessoal, PG para mais um vídeo aqui para o canal Espaço. Olha o peixe pulando do lado do barco. Eu vou te falar, está aí grande desse tamanho. Olha, mais uma pulando. É a hora, né? O horário de elas começarem a pular. Tomar banho, né? Para quem não sabe, fica a dica aí. Está aí, ela não pula, porque está fugindo de peixe. Muita gente acredita nisso. Ela pulou porque ela está se limpando. Ela bate na água para se limpar, para jogar aquela sujeira. Porque é um peixe que costuma ir muito em limo, tá? Mas voltando aqui ao assunto do vídeo. Eita, ela não pula. Pessoal, novidade aqui no Espaço Pesca. Linha Conan. Linha de fluorocarbon para você fazer líder. 100% fluorocarbon da Dyson, tá pessoal? Vamos aqui na bancada, vou mostrar para vocês. Olha pessoal, tem todos os tamanhos de libragem e bitola, tá? Sempre o carretel vem com 30 metros, tá? Sempre vem com 30 metros. Essa aqui, ó. 77 milímetros. Que vale aí a 27.22 quilos. Aí você vem, ó. Vou na ordem, tá pessoal? 30 metros, 50 libras, 22.68 quilos. 40 libras, tá? 18.14 quilos. 35 libras, 0.55, 15.88 quilos. 30 libras, 0.50, 13.61 quilos. 25 libras, 0.45, 11.34 quilos. 20 libras, 0.39, 9.07 quilos. 17 libras, é a 0.35, 7.71 quilos. E a mais fininha aí, 12 libras, 0.29, 5.44 quilos. Deixa eu pegar e abrir só essa aqui, para você ter uma ideia como é que é o carretelzinho. Linha 100% fluorocarbon. 100%, tá pessoal? Realmente ficou fantástico, tá? Ela vem assim, ó. Vem já com o carretel tudo bonitinho. A linha é essa aqui, ó. Tá? É muito boa. Linha de fluorocarbon bem bacana, tá? Vem aqui com a proteçãozinha. Para quando você estiver usando, você não tem que ficar se preocupando da linha ficar soltando, esganessando. Tá vendo? Perfeito, tá? Linha Conan, da Dyson, tá pessoal? Ficou muito boa essa linha. Eu participei do desenvolvimento dela. Eu já usei muito essa linha. Agora as pescarias eu vou trazer para você, que agora saiu realmente do mercado, né? Vou trazer aí para vocês verem eu utilizando. Novidade, já está disponível aqui no Espaço Pesca. Fluorocarbon, para você fazer o líder na sua pescaria da Dyson. Conan. Todas as bitolas e libragem. Espero que vocês gostem. O link desse material está aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só clicar, você vai direto lá no Espaço Pesca para dar uma olhada nas bitolas, nos preços. E caso você goste e quiser, dá para você adquirir também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like para a gente e se inscreva no canal se você não é inscrito e acione a sinetinha. Sempre com bastante vídeo aqui e novidade para vocês. Valeu pessoal, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí